Essas mulheres estão muito caladas e eu quero saber de você. De você aqui. O que você sentiu lá quando a Nicole falou que você que tinha saído? Não vai chorar, hein, Carol? Eu não. Do mesmo jeito que ela não arrega, eu também não arrego. E é o seguinte, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, ela pode achar que eu boto coisa, enfim, que eu tenho... Pareço a Gretchen, que eu sou limpada, mas eu sei falar uma frase no Merchan. E continuando, eu acho o seguinte, as pessoas estão fazendo isso com ela, porque ela tem uma puta inveja da Mari, a Mari chegou aqui bonita, fala muito bem, eu sou amiga dela, defendo ela até a morte. Não, não vamos bater boa. E outra coisa, só pra acabar, fama é diferente de reconhecimento. Reconhecimento a gente ganha quando a gente faz boas ações. E fama pode ser ruim ou boa. E a Nicole é polêmica por ter fama ruim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Posso fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Olha que difícil. Agora. Agora vai... Não, eu vou fazer uma pergunta assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Eu acho que vocês se levam muito a sério. Vocês se levam muito a sério. Todas vocês. Isso tem razão. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso tem razão. Vai se levar a sério assim na casa do chapéu, bora. Isso tem razão mesmo. Pô. Eu também concordo. É um programa de humor, relaxa e mulherada. É um bar de tonto, velho. Mas também tem o negócio de relaxar e também tem o negócio de sair aí também. Também acha. Negócio de sair que complica. A pessoa fica... A pessoa vai pra casa do ar. Ultimamente as pessoas se levam muito a sério. É só positivo... O que é isso? É like e dislike. É difícil. Olha, eu vou dizer pra vocês agora como decidiremos essa parada. Vai. Querido telespectador, vai ser uma decisão bolivariana. Nossa. Certo? É difícil. Como assim? Vai ser uma decisão que nós aprendemos com o nosso querido Hugo Chaves. Claro. Por favor, Charles Henrique, pode entrar. Uma salva de voz para Charles Henrique. Aí sim. O nosso grande herói, Charles Henrique. Charles Henriquepedia. Olá, Charles. Tudo certo? E aí, moleque? É, demônio. Emílio. 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 Por favor. Sou eu, Hugo Charles. Aqui... Nesse envelope... Aqui nesse envelope... Está o nome da pessoa que vai sair. Ai, ai, ai. Mas quem escolheu? Não é da sua cor. Ai, toma. Toma. Como eu disse... Como eu disse... Tomou na cara agora. É uma decisão bolivariana. Entendi. É uma decisão... Suprema. De quem que é Suprema? É uma decisão suprema. É uma decisão marcial. Certo. Mas quem que é? Não quer ouvir o público. Certo. O público não sabe votar. O elenco não sabe votar. Nem as paniquetes sabem votar. O que é que escolheu, então? Você quer falar alguma coisa, Charles? Pois não. Meus amigos... Para de me imitar. Meus amigos... Aqui na Band. No pânico. É o jeito pânico de fazer sacanagem. Sabe disso? Sim, senhor. É o jeito... É o jeito bom de fazer... É verdade. É verdade. É o que vai sair. Por favor. Porque eu não tenho... Porque eu estive na fazendinha maldita. Eu adoro elas. Porque eu não tenho nada a ver... Com as paniquetes. Isso. Porque na minha opinião... Eu vou falar com a baiana de minha mãe do que vai sair. Porque na minha opinião... A baiana vai sair. Quem deve sair na fazendinha... Não sei. Porque eu não sei. Na minha opinião... Na sua opinião, não sei. Depois dos comerciais... Boa opinião, Charles. Eu vou abrir esse envelope aqui. Já, já.